A casa ficou destruída, telhado, a estrutura de madeira, janelas, móveis, tudo foi consumido pelo fogo. O cenário, depois que conseguiram apagar o incêndio, foi esse. O incêndio foi na última terça-feira. O Marcos estava trabalhando na roça, quando de longe escutou os estralos do fogo. A gente estava lá e os meninos já falaram, cara, eu acho que deve ser na sua casa. Aí eu falei, não, deve ser, talvez, o milho aí, né, que deve estar queimando. Aí eu falei, não, vamos ver. Aí desceu correndo para cá. Quando a gente chegou, já estava tudo em chama. Nunca imaginava de uma casa que eu estava morando pegar fogo, nunca, na minha vida. Aí, mas já fiquei desesperada, saí chorando, né. A minha irmã veio me trazer aqui. Quando eu cheguei, já estava até o fogo, já não tinha mais nada, né, já estava tudo queimado. O que deu de sair de dentro de casa quebrou, estava tudo ali do lado de fora, quando eu cheguei. É uma casa que fica em uma chácara no Residencial Real Conquista e eles chegaram aqui há apenas três meses. Era para ser um recomeço, já que não tinham que pagar aluguel e nem as despesas de água e energia. Por isso, talvez, conseguiriam juntar aí um dinheirinho. Mas o sonho da casa própria, que já era algo bem distante para eles, ficou ainda mais. Demorou muito a gente conquistar. Poucas coisas que a gente tinha demorou muito, foi com muito esforço. Muita coisa também, assim, já foi doada para a gente. Era pouco, mas era meio, né. O que a gente tirou para fora não deu muito para recuperar, porque a gente não estava colocando, a gente estava pegando e jogando. Então, praticamente, quebrou o resto. O que a gente tirou, não aproveitou porque quebrou, né. Foi o momento que eu cheguei perto do pé do terceiro ali e sentei lá e comecei a chorar. O casal está junto há sete anos e tem dois filhos. Eles nunca tiveram um lugar que fosse deles. Agora, vão voltar a morar com a mãe da Eduarda, uma casa que já abriga outras seis pessoas. Para hoje, o que dá mais precisa mesmo é dar uma casa. Que é para mim, para minha esposa e para meus filhos, né. Por isso, contam com a ajuda das pessoas para mais um recomeço. No momento, a gente está desamparado mesmo.